Música Palavra de vida eterna do Evangelho segundo São Mateus capítulo 18 versículos 12 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos que vos parece se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu em verdade vos digo se ele a encontrar ficará mais feliz com ela do que por noventa e nove que não se perderam do mesmo modo o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos Palavra altamente consoladora consoladora e que toca no coração de cada um de nós porque você e eu em algum momento da vida já nos experimentamos como aquela ovelha que se perdeu que jogou tudo pelos ares que perdeu o equilíbrio o controle e o Senhor vem ao nosso encontro o Senhor é esse pastor misericordioso que perdoa, que acolhe, que chama e ter a certeza de que alguém está nos procurando Deus está nos procurando Deus quer vir ao nosso encontro Deus não quer que nós estejamos excluídos do seu relacionamento e da vida da igreja é a palavra de vida eterna Deus está nos procurando 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 Deus está nos procurando